Hoje nós vamos desmascarar os maiores mitos do Natal em menos de 24 horas! Começando por... Será que o Papai Noel realmente desce pela chaminé? E aí, Bruná? Papai Noel... Papai Noel... Ei! Uhul! O que é isso? Ele passou correndo! Papai Noel? Papai Noel! Meu presente! Ei! Até o final desse vídeo a gente pega ele! Na Noruega eles escondem as vassouras pra que os espíritos natalinos não apareçam. Então eu vou fazer o contrário. Vou deixá-las aqui bem de boa e vamos ver que alguma coisa aparece. Será que eles veem mesmo? Ué, cadê minhas vassouras? Eu acho que eu vejo alguma coisa. Peguei você! Nossa! Eu achei que fosse um espírito! Eu achei que fosse... Eu tenho um mito que no Natal sempre neva, mas eu nunca vi neve aqui, tá tão calor. Neve artificial! Mas isso tem neve! É neve artificial, pô. Farinha de mandioca, eu como com arroz e feijão, tudo mais, é gostoso, pô. Negado! Dizem que quanto maior a sua meia, mais doces você ganha! Ah, então eu fiquei hoje nesse Natal com a meia apetite tica, né? Fiz tantas trollagens e só uma balinha de iogurte. E eu fiquei com a média. Um chocolatinho, um bis, um Kinder Joy! E eu como fui bonzinho esse ano, ganhei uma baita meia gigante. Tem um monte de coisa aqui, tem um monte de doce. Bateu um pote de mel! Será que o Papai Noel realmente gosta de leite com biscoito? Talvez agora a gente consiga pegar ele, né, Natal? Tá bom, vamos se esconder. Não, Rodrigão! Para o Papai Noel, cara. Vamos se esconder. Deixa aí. Não, você vai ser aqui para o Papai Noel, né? Ah, galera, já faz uma meia hora que a gente está aqui, eu acho que não vai reto. Eu escutei alguma coisa. Que tal? Oh, que fofo, meu irmão. Ei, Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Pega ele, Natal! Papai Noel! Pega o presente! Como é que ele só merece de mim? Pô, ele vai muito raro. Papai Noel! O Rodrigão sempre dorme depois do almoço de Natal, então vamos acordar ele de um jeito bem especial. No Natal, colocam uva passa em todas as comidas? Ai, Piazada, nada como um bolinho para comer no ca... Não. Não! E para o seu almoço, Natan, frango com arroz e feijão. Que delícia! Não! Não! Ah, sanduíche de presunto! Eu amo sanduíche de presunto! Não! 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 Outro mito é que toda criança tem uma foto com o Papai Noel. Galera, essa aqui é a minha. E essa daqui é a minha. Olha, comenta aí se vocês também tem uma foto junto com o Papai Noel. De acordo com os meus ancestrais, se você jogar um pudim no teto, quanto mais tempo ele ficar grudado, mais sorte você tem. Então eu quero muita sorte para o ano que vem, né? Vamos lá, com muita força. Um, dois e... O que foi? Não pudim? Não pudim? Se você abrir os presentes antes da manhã de Natal, acontece algo bizarro. Será? Vamos testar, né? Eu pedi um caderno do Geléia. Eu pedi um boneco do Naldinho. Outro mito é que o Papai Noel não tem endereço. Mas isso aí é mito negado, porque você pode enviar uma cartinha para ele de qualquer lugar do mundo, Bruna. Tira! Que da hora, né? Imagina em qualquer lugar. Uau, que legal! Que massa! Todo Natal da Mansão Comé, a gente faz um campeonato para ver quem faz a melhor casinha de doces. E o campeão desse ano vai ficar com todos os doces. Que comecem os jogos. Vai lendo! Não! Nossa, vou até comer um. Não, 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 é só de comer. Não, 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 não. Isso, eu vou fazer uma torre suprema, galera. É isso aí. Tá fazendo um quadradinho normal. Imagina, o que você tá fazendo? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou o tempo. Bebeu. Vai avaliar agora. Vou avaliar, deixa eu ver. Eu gostei, mas eu ia me sentir meio torta aqui dentro. Então, vou deixar em observação. Ó, bonitinho, gostei do telhado. A pessoa ia ficar onde? Colorido. Eu acho que eu ia gostar de viver nessa casinha. Tá com um bom astral. Tá bem equilibrado. Tá legal? Mas tem até corzinha. Tem o teto. Tem o teto? O teto é o Diego. Pode passar tudo aqui, palhaços. São exatamente nove da noite. E eu vou dormir. E vamos ver se o Papai Noel realmente aparece de noite. Papai Noel, é você! Nossa, eu tive um sonho tão estranho. As famílias sempre brigam no Natal? Mito negado. Natal é pra promover paz, harmonia, unir as famílias. Se você faz uma carta com um desejo pro Papai Noel, será que ele se realiza? Bom, o meu esse ano é que esse vídeo pegue mais de 100 mil likes. Então, clica aí e vamos ver se vai se realizar. No Natal, os filhos realmente fingem estar dormindo? Ah, eu acho que esse é um mito... Será que essas crianças estão dormindo? Aí sim, bons sonhos. Que barulho foi esse? Cantando? Agora eu pego eles. Ô Rodrigão, você não acordou, cara. Mito confirmado. As crianças ajudam a avó a fazer biscoitos de Natal? Bom, eu já não sei, mas o meu irmão, o Natanzinho... Bora fazer esse barulho aí, então, Valdo. O que é que precisa? Começamos com farinha. Ah, vai, 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 vai. Ô, ô, ô. Não, Natanzinho. Ô, 500 gramas. Ah, Nutelinha demais, velho. Aqui em casa, no Natal, quem acha um pote de mel escondido ganha um presente extra. Um, dois, três e trabalhando. Um presente extra, eu preciso comprar. Ah, cadê você, pote de mel? Não, não, não. Meu Deus, onde, 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 onde? Aqui. Ah, não. Aqui, lá. Não. Nem aqui. Será que? Não. Não. Uou, achei, achei. Parabéns, Natanzinho, seu presentezinho. Obrigado, mas... Cadê o extra? Dizem que mulheres embalam presentes melhor que os homens. Ai, ai, tão fácil. Eu acho que eu vou conseguir. É só esperar um pouco e daí... O meu tá pronto. É verdade que o sonho de toda criança é ganhar um lança-chamas de Natal? Hum, eu lembro de alguém. Lança-chamas. Um lança-chamas. É o meu sonho, mãe. Desde que eu tinha cinco anos e meio. Ah, mas esse é um lança-chamas de brinquedo. É, Natanzinho. E como ele é de brinquedo, você pode imaginar tudo o que você quiser. Uuuuh, que legal. Imaginação, gente. Uau! Ô, crianças, vão dormir logo que os presentes chegam mais rápido. Ah, agora eu posso abrir todos os meus presentes e ver todas as séries e comer os doces. Outro mito é que nem todas as crianças ganham presente no Natal. Infelizmente, é um mito confirmado. Por isso, nesse Natal, se você puder, tente fazer uma doação. Eu descobri que o Papai Noel tem uma lista dos bonzinhos. E esse ano eu quase fiquei de fora dela. Eu fiquei em último. Ah, eu acho que pro ano que vem eu vou ajudar mais minha mãe, comer mais vegetais e ir melhor na escola. Papai Noel só aparece quando ninguém tá olhando? Comenta aí quantas vezes você viu o Papai Noel escondido nesse vídeo. Se inscreve no canal e rumo aos 10 milhões. Até a próxima e... Fui!